Olá queridos amigos, que bom ter você aqui no nosso canal, onde trazemos as últimas e principais notícias que repercutiram nas últimas horas em todo o nosso país. Como você já deve estar sabendo, o cantor Nain foi encontrado morto em sua residência na manhã desta data, dia 13 de 6 de 2024. Ainda não se tem muitos detalhes, a polícia ainda está investigando o caso, pois Nain foi visto por um profissional de telefonia que prestava um serviço na região e ao visualizar o corpo de Nain acionou a polícia que já entrou em ação. Mas o que você verá neste vídeo é a última entrevista do cantor Nain, nela ele relatou uma situação em que foi dado como morto e chegou até mesmo a receber a extrema unção de um padre. Mas antes de começarmos, convido você a se inscrever no nosso canal e deixar seu like para apoiar o nosso trabalho e continue acompanhando os nossos vídeos, pois aqui é onde a informação e o entretenimento andam juntinhos. Pois bem, Nain Jorge Elias Jr., mais conhecido como Nain, nasceu na cidade de Miguelópolis em 11 de agosto de 1952. O cantor iniciou sua carreira aos 10 anos de idade, quando montou seu primeiro grupo musical na escola em que estudava. Em sua juventude, Nain foi piloto profissional de moto velocidade, carreira em que ele mesmo disse que passou por diversos acidentes, chegando a ter 26 fraturas pelo corpo. Mas a profissão que levou Nain a ter grande sucesso foi a carreira de cantor, pois em 1980 ele foi descoberto por um produtor musical. Nain lançou muitos sucessos, como a música Baby Face, Cala Essa Boca e Coração de Melão. Nain também teve grande participação na televisão brasileira, sendo jurado do Chacrinha, apresentador de programas de televisão e também participou de diversos reality shows. Uma das últimas entrevistas de Nain foi no podcast Papagaio Falante do apresentador Sérgio Malandro. Neste bate-papo, Nain revelou um grave acidente que ele sofreu e quase o levou à morte. Ele ficou em coma por alguns dias e chegou até a receber a extrema unção de um padre, pois os médicos chegaram a desenganá-lo. Veja agora o trecho em que Nain conta na íntegra a Sérgio Malandro como foi o ocorrido. Eu fiquei em coma, de domingo a quarta. Me deram extrema unção. O padre foi lá, falou ele vai. Só que eu não fui, voltei. Na quarta-feira eu acordei do nada. Oi, onde é que eu tô? Mas isso foi o que? Uma corrida? Foi uma corrida. Eu caí na reta de Interlagos, no final da reta. A gente tava 300 e pouquinho por hora. Então a moto foi embora e eu fui que nem uma bala no guarda-reio, assim, de capacete de tudo. Isso foi no domingo a tarde. Mas por que você caiu a bala? Tinha uma mancha de óleo bem na pista e eu tava na frente. Tava querendo a prova? Foi na lagada. Aí foi aquela... Parou a corrida. Porque quando eu caí, a moto foi... Ainda bem. Porque é bom quando você cai, a moto vai. Se cai, a moto vem, aí você ferrou. Então, mas mesmo assim, eu fui no guarda-reio de cabeça e... No domingo eu acordei na quarta. Já encomendado, com vela na mão. Nain disse que este fato ocorreu cerca de 40 anos atrás. Naquela ocasião, Nain deu apenas um susto em todos. Pois não era chegada a sua hora. Mas neste dia, Nain partiu e deixa grande saudade em sua família, nos fãs e nos seus colegas de profissão. Vale lembrar que ele se separou recentemente de sua esposa e estava morando sozinho em uma casa em Taboão da Serra, local em que foi encontrado. Que este grande cantor e ícone da música brasileira descanse em paz. Por ora, são essas as últimas e principais notícias. Assim que tivermos mais atualizações, nós voltaremos aqui. Peço que você deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notícia. Até o próximo vídeo.